Nunca negou seu desapego Alimentou a fome da minha ilusão Fui eu que escolhi ser usado Nananã, deixe o orgulho entrar no coração Conhece minha cama de um jeito Mas fala que ama de jeito nenhum Tem ele, tem eu Traz o meu nome se ela não tiver mais um Oh coraçãozinho Gigante Cabe o amor, cabe o amante Ainda pega um tiquinho pra caber mais um picante Oh coraçãozinho Gigante Cabe o amor, cabe o amante Ainda pega um tiquinho pra caber mais um picante Oh coraçãozinho Gigante Conhece minha cama de um jeito Mas fala que ama de jeito nenhum Tem ele, tem eu Troca o meu nome se ela não tiver mais um Oh coraçãozinho Gigante Cabe o amor, cabe o amante Ainda pega um tiquinho pra caber mais um picante Oh coraçãozinho Coraçãozinho Gigante Cabe o amor, cabe o amante Ainda pega um tiquinho pra caber mais um picante Oh coraçãozinho Gigante Gigante Cabe o amor, cabe o amor, cabe o amante Ela te usa, ela maltrata, ela pisa Mas na hora de fazer amor Ela judia Ai, 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 ai Oh coraçãozinho Oh coraçãozinho Gigante A CIDADE NO BRASIL